Oh Juninho carai As crianças jogando Mais ou menos né É partidinha de Battlegrounds Retirado diretamente da live Que eu faço na twitch.tv Barra felps Já que eu jogo vários jogos diferentes Eu jogo também player non battlegrounds Onde 100 pessoas caem no mapa Vai fechando os círculos tem que se equipar Estratégia eu acabei jogando com Eu acabei jogando com guaxinim e galaxy O legal da partida só começa a acontecer Depois do meio da partida Mas antes do meio da partida aconteceu isso Olha ali as cara ali na frente Eu não tenho arma Botei um inconsciente Tomou Tem mais gente lá Nossa um cara pulou do carro Um pulou do carro Já passou 10 segundos Passou Nossa Pronto Nice Eu pego eu pego O outro fugiu o outro fugiu Não os dois matei os dois Mas o outro fugiu de carro Então beleza essa mesma partida que vai rolar agora Criança É sério Foi engraçado Eu gostei muito Cala a boca Eu nunca vejo Mas era 3 meses que você Eu me respeito Ó galera alguém quer energética Tem assim Galera mano ele fala tudo errado É pelo menos É pelo menos eu não sou todo errado igual você né Que isso velho Cala a boca Ah Tem a altura dos moleque do terceiro A gente tá muito sério Vai Vai se tratar Vai catar coquinho Vai Juninho que você tá falando aí carai Chegou ele também mano Tiago chegou Juninho Juninho É o Juninho É o Juninho ou o João Vitor Eu não lembro Eu sou o Juninho João Vitor é aquele viado lá Que isso Tem colete 2 aqui Alguém quer? Eu Pega ai mano Passa o lanche porra Que isso carai A gente tá jogando Que lanche mano Aqui nem tem lanche João Vitor João Vitor não sabe nem o que tá acontecendo Eu não sei fazer essa voz Que que é isso Que que é esse homem alto Pô você pegou minha mochila 3 Eu não peguei mano Eu já tinha essa mochila 3 mano Deve ser o Deve ser o Tiaguinho ali mano Devolve Devolve Não é meu Mas eu tava com essa mochila Eu não tava Ô carai viu Ô Eu vou matar você ô carai Vai tomar um cu Eu vou matar você primeiro antes Primeiro antes? Como assim? 3 3 3 Vou resolver isso aqui vai Discord Nesse Nesse Discord Ah que cara Nossa Vem lá ó Rio Grande do Fu Fu Aquele meme É o Marquise Ô Marquis O Por... O Marquis O que que aconteceu? O Marquis é um chato Aonde? Aqui no Discord? Ele acabou de entrar Vou ouvir... Vou só ouvir vocês Estou no ônibus agora sozinho Ele está no ônibus Oi Marquês Nossa, o meu pai tem um ônibus Não tem Ele comprou do meu pingo do Japão Um ônibus Ônibus, como estão? Eu odeio esse canal aí Ônibus É que van, mano Caralho, o chão é lava Ai meu Deus, eu tô pegando fogo Ai não, eu pulei Quem tirou a puta merda O chão é lava, porra, pronto, eu tô bem Vocês estão muito longe Ninguém morreu, pronto, o chão tá normal O chão tá normal, relaxa Deixa eu ver o chão O chão tá normal, tá normal, mano Cadê o chão? Tá pra baixo, olha pro chão Ué, tá aqui embaixo aquele Ah, o chão é maconha O que é isso? Por que você deitou? O chão é lava, o chão é lava Ih, morreu Não morreu, não Retardado, retardado Cala a boca, idiota O meu primo tem um sapato que anda na água Que mentiroso Mas não é lava na lava Claro que não, mano Vamos no drover O chão é bedrock Ah, mas aí tudo bem, só não quebra Ah, o drope ali, mano Eu vou lá, velho O céu é lava Tá caindo, tá caindo, corre Não pode olhar, se olhar fica cego Porque a lava é muito quente A chuva A chuva de cerveja Eu não tô vendo o céu Eu não tô vendo o céu Cerveja é muito ruim também Uma vez do meu pai Corfei Que isso, mano? Meu pai me deu Meu pai me deu também Cerveja? Sabe o que eu fazia? Eu colocava o dedo na cerveja do meu pai Quando ele não via E colocava na boca Eu fiquei bêbado uma vez assim Mentira É sério Fiquei muito bêbado Eu uma vez Eu experimentei cerveja Eu experimentei cerveja Que meu pai pegou Oi, Juninho Manda a mira aí Manda a mira aí, Juninho Mas não é sem cerveja Ah, é verdade Eu já Ah, não, dei não Eu só vou pegar a cerveja Eu vou pegar a cerveja Eu vou pegar a cerveja do meu pai escondido Mas não é Mas não é tipo sete cervejas Que os cabelos me batem na mãe? Caralho Que que é isso, mano? Tá louco? O cara tá maluco aí, mano Falando umas coisas que não deve Que isso Deve sim Eu só fiquei bêbado Pra colocar o dedo na cerveja do meu pai E colocar na boca Não Eu fiz É que eu fiz isso durante três horas Aí Eu fiquei bêbado É sério Três horas Três horas É sério, mano Caralho Eu juro Eu juro Minha mãe acordou Pera aí Que? Eu vou da missa Calma Que isso Missa às três da manhã Uma e meia da manhã Que isso Que que eu tenho Ó, tem aberto aqui Cara, cara Eu peguei na cerveja escondida do meu pai Não fala pra ele Senão eu fico de castigo Vamos parar aí Eu vou ligar pra ele agora É isso, mano Eu vou abrir, eu vou abrir Ele vai tomar cerveja Que isso, mano Fala, meu pai Eu vou ouvir Ai, caralho Pera, pera Olha os caralho Do outro lado da rua Nossa, o cara ali Derrubei Nossa, tem que tirar de trás Tem que tirar Nossa, boa, caralho Desci, desci, desci Tem tiro Tem tiro rolando em algum lugar Não sei aonde Eu vou atravessar a lava Ah, mas aí você morre Mas eu sou É... Eu sou o Aang Avatar Além do de Aang Nossa, nunca assisti isso, mano Ele não morre Porque ele é careca Relaxa, relaxa Que senão não encaixa Eu nem sei Que música é essa Isso aí é uma música Da minha prima Ela que canta Que isso, mano? Ela é Funqueira Funqueira, mano É, é que encanta Ah Entendi, entendi Cadê os corpos? O chão é cerveja Pra caralho Eu vou beber tudo Ai, caralho Alguém me deu um tiro, mano Você tá brincando Ai, ai, ai Nossa, que coisa aí Na casa, na casa Jardim, cuidado Cadê a casa? Que casa? Que casa? A casa ali no 330 aqui, velho Atrás de vocês aí, ó É aí mesmo? É É É que eu não tô vendo Não tem flash Onde que estão os itens dos caras Que a gente Jogo do bom Nossa, doeu muito Ai Ai Tomei de outros caras do mundo Eu não vejo mais nada Eu não sei Eu tô com medo, mano Juninho Juninho, não morre, Juninho Tem smoke Porra, Juninho Caralho Nossa, Juninho Eu tô com medo agora, mano Juninho, está bem? Acabou Será que eu te salvo, Juninho? Tem smoke? Ah, não Ah, mano Você entregou o jogo então, Paulinho Vai se foder, mano Pera, eu tô indo Eu tô indo, Juninho Juninho Nossa, tem cara espalhado em todas as casas, né? Em todas as casas Se você conseguir me levantar Tem um cara para um droga Um cara para um droga Eu pago salgado amanhã Pera, 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 mano Pera Eu tô concentrado Tem um carro ali, vendo Meu Deus do céu Passou cinco carros ali, mano Vai ter a convenção dos fuscão Eita Puta que pariu, Juninho Meu Deus do céu Não sou nenhuma puta que pariu Onde estão os itens dos caras que a gente matou? Eu nem sei onde eles estão, velho Os caras estão trocando aqui em cima da casa, mano Aqui na vila, aqui na frente Relaxa aí, então deixa eles morrer, mano Eles que se fodam Essa posta What? Caralho, mano Ô, João Vitor Calma aí, porra Ô, o João Vitor tá muito bravo Nossa, tá explodindo Vai explodir o carro João Vitor é ele E o cara tá confundindo os nomes Ah, mano O que confunde meu nome é gay Gay, gay, gay Ô, onde estão os itens dos caras Que eu não lembro? Pera, pera Que tá roubando os tiros Aqui, aqui Aqui o quê, mano? Aqui, aqui Mano, não dá posição Não dá posição Não dá posição Não dá posição Trezentos Três trinta Tem vários Tem gente pra caralho Aqui, mano Fodeu Eu queria vir Entrar no matinho Tem matinho? Gente, olha aquela fumaça ali Eu tô vendo, mano Parece meu tio Jai O que? Porque ele fuma Que horror É muito ruim Ele, a gente Nossa, que horror, mano Não faz bem fumar Pera, pera, pera Eu tô fazendo peixe Ai, ai, mano Meu peito Por que tá doendo Meu peito Meu tio, fecha a janela E fuma E fica frumada Eu quero muito matar Esses caras aqui Mas aí você morre Mas aí eu Tá Ele tá morto Ele morreu Pera, pera, pera Porra nenhuma Eu compro salgado amanhã Pra você Mano, eu não sei onde eles estão Passa um lanche, porra Caralho, velho Que saco, mano Pera, pera, pera Que eu tô muito, muito tenso Ah, que tenso, mano Ah, se for denso É muito bom Você tá vendo onde eles estão? Onde eles estão? Eu tô com a mochila 1 ainda Se esconde atrás do cepo de madeira Ah, tá bom Você vê esse vídeo, mano Mandei do zap aqui Eu vi, achei muito bom Eu tô com medo Eita, porra Esses dias abriu um vídeo Caralho Abriu um vídeo Que meu tio mandou Tem na casa do Harry Potter Começou uma menina gritar de dor no vídeo, mano Que isso, que horror Ela fez tipo Você deu posição Ah, tá Nossa Eu senti muita dó dela, mano Quando eu ouvi isso Nossa, eu fiquei muito triste, mano Minha mãe até veio no quarto falar Que que é isso? Eu falei Nossa, foi o tio Ela brigou com ele, né? Eu tô com medo Eu tô também Cara, chega essa merda Que que é isso? Nossa, o cara não tá gostando, velho Ai, tem gente atrás Né, você tem gente ali, ó Correndo na árvore Descendo mal Tô vendo, tô vendo Dois, dois Tá descendo aí Ele tá pensando assim Nossa, tamo descendo E aí tem outro atrás Quer levantar e fuselar esses merdas? Dá pra matar Dá pra matar, hein? Tem gente na casa Tem gente na casa Ai, socorro, socorro, socorro Socorro Pera que teu cara traz a pedra Pera, pera Matei, matei Voa, voa, voa Eu não sei, eu não sei Tem gente na casa branca Tá, cuidado Calma, calma, calma É que eu tô na puberdade Eu vou levantar o... Ai, minha voz fica grossa às vezes Galaxi Que que é isso? Esse homem Que é com a gente Galaxi Cara, ele não tem mais capacete Não tem mais nada pra curar, velho Nossa, tá rolando uns tiros Pera, 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 pera É do outro lado do mundo ali, ó E a gente vai ter que atravessar Mas do outro lado do mundo? Vamos ter que atravessar, galera Gente, vocês não tem nada pra curar aí Não, eu só tenho um... Nossa, eu tenho seis kits Eu tenho seis kits Manda um, por favor Puta merda, pera aí Galera, eu vou descer correndo aqui Pegar item que eu tô fudido Não, fala uma palavra Eu tô ferrado, screw Ai, doeu Screwdriver Eles estão todos nessas casas aqui na nossa frente Como é que a gente vai sair daqui agora? A gente vai indo pra trás Ué, eles vão ter que sair daí uma hora, mano É, mano O Galaxi não sabe de nada Nossa, mano Um minutos, um minutos Eu já não quero ir atravessando, já ouviu? Eu já tô aqui, mano Ah, eles vão pegar o carro, vão atravessar Ai, tem um cara vindo De carro Eu tô embaixo d'água Eu tô embaixo d'água, porra Nossa, o cara vai invadir O cara vai invadir, suave Puta que pariu, mano Eu tô tenso Pera, 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 pera Eu vou atravessar também, foda-se Atravessar, mano Cuidado, velho Valeu, meu João Vitor Até te dou uma salta da manhã Pior que eles vão atirar, velho Do outro lado do rio Só a gente nadar embaixo Só sair pra baixo Nossa, eu tenho muita coisa aqui, mano Alguém quer? Eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui atrás da preda 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 Moleque sonhador, ficou inconsciente, velho Moleque sonhador, mano Será que ele sonhava o quê? Será que é uma mulher pelada? O que que é isso? Ô, aqueles caras vão ter corretilado aí Nossa, tem cara ali ainda Tem cara ali ainda Eu tô esperando Eu tô esperando eles tomarem no cu Nossa, desculpa Falei palavrão Nossa, minha mãe ouviu Puta merda Eu falei de novo Nossa, mano Tem que falar inglês Minha mãe ouviu Tem que falar inglês, mano Pra sua mãe não entender Olha lá os caras lá Não vou atirar Não vou atirar Eu vou manter minha posição Eita, porra Onde tá rolando? É você, Guax? Mete a barra, Guax Acertei os caras tudo Morreu É você ou Juninho? Tá fechando Tá fechando Vai cima, lá em cima Pariu Ai, o céu é lava Aí ferrou, né? Tá, ó Lá no 240 240 tem gente Tá bom, então O céu é amor E o chão é feijão Eu tô correndo Eu tô correndo Vou fazer barulho enquanto Vamos por aqui Vamos por aqui Tô correndo Pera Ó os caras lá, velho Os caras na ponte Os caras vão passar De carro na ponte Deixa, deixa, deixa Vamos continuar Nossa aventura Vamos aqui Aventura interna Eu não quero morrer Que é Alaxi Alaxi, a gente é ruim de milha Só você é bom Ah, mano Que certo mesmo Cinco anos mais velho que a gente Que tá aí Que eu não sei achar Ó os caras Vou acertar eles Vou acertar eles Aguenta lá Você tá com sua Nossa, faltam 12, velho Só faltam 12 Você tem pra caralho Se esconde, se esconde Ai meu Deus do céu Onde que tá os caras? Esconde, esconde, esconde Eu não tenho capacete Já espera os caras chegar E fuzilar eles Tô indo Vamos pelo negativo, mano Negativo O que é negativo? Eu não sei, mano Só tô falando que eu... Caralho, a bata tá comendo louco Deixa eles morrendo Galera, eu tô negativo na escola Em português, mano Nossa, mano Que tenso, mano Que triste Não, não morre Harry Potter É, casa do Harry Potter É, casa do Harry Potter É, Harry Potter Prater? Tem essa árvore Essa árvore tá dentro Nossa, eu tô muito feliz Essa árvore tá dentro É sério, sério, sério Harry Potter Se não tiver ninguém atrás Mano, ganha aí aqui Eu vou... Pera, eu tô triste Eu fiquei triste agora do nada Eu não sei porquê Já passaram já Esse cara já passaram Só que a gente na casa já pode ter É Eu não sei se eu tô dentro Dez segundos Nossa, eu tô... Eu tô fora Ih... Ai, montaram mensagem no zap Eu tô fora, eu tô correndo Ih... Eita porra, fodeu Peraí, mano Peraí Ó, o cara correndo lá, o cara correndo lá Eu tô no mato Eu tô no mato Eu tô vendo os caras lá longe correndo Fica em cima, mano Cuidado aqui atrás, velho Eita, nós Eu ouvi tiro Peraí, pera, pera Ah, na casa do Harry Potter Tá, eu vou... Eu vou ficar de olho aqui, claro Mano, mas pode ter gente aqui atrás, mano Calma aí, velho Dentro daqui Dentro do circo é meu aqui, ó Vocês cuidem daí Tá fechando, tá fechando Onde vai fechar? Agora a gente tem que tomar cuidado Ó, os caras do Harry Potter Os caras do Harry Potter Os caras vindo do Harry Potter Os caras tão vindo de lá? Ó, eu gostei nem daqui De onde? De onde? Ah, ei, tô me atirando Da onde? Não sei Tá aí de cima Tá aí em cima Acerta eles Pegou os dois caras ali Acerta aqui Tá atrás eles Na minha frente Na minha frente, gente Ah, eu vou morrer Não Ah, meu Deus do céu Tem os caras lá atrás Tá atrás da árvore Ai, nossa Tá pegando Quase pegando meu Matei Tá me atirando Matou? Beleza, beleza Os dois me comeram Tem um caído Tem um caído atrás da árvore Tem um caído atrás da árvore Sim, sim, sim Sim, sim E os caras aqui atrás? Os caras do Harry Potter Tão caídos Deixa eles lá Beleza, beleza Eu tô muito tenso Eu vou ficar pulando A gente tá aí, mano Não, não pula não Ah, tem um caído lá Por favor Pera Caralho, conta a granada, velho Eu ataquei a granada Deixa eles Relaxa É, a gente tá dentro do círculo Caralho, a gente tá dentro do círculo Relaxa É, descensei, calma Eu tô muito triste, mano Calma Eu tô triste Porque eu fico triste Às vezes E a Isabelinha, mano Que não quis ficar comigo ontem Para, mano Nossa, agora eu vou ficar mais triste ainda Eita Caralho, o cara se matou um cara O cara tava vivo O cara tava vivo ainda Eu achei que ele tava morto Nossa, três contra dois Claro, é só ficar devagar Calma, eu tô... Nossa, pera Cara, os caras tão aqui na frente Os caras tão aqui na frente Sim Aqui na frente é onde? Ah, vi, vi, vi Ah, tá vi, vi, viu, né? Achei, achei lá muito Nossa, pera Não tô vendo Pra quanto? Aqui pro SW Ai, tá me comendo, tá me comendo Tá me comendo pelo W Tô vendo, tô vendo Matei um Só falta mais um Beleza, só falta um Eu nem vou ver ele direito Tá deitado, tá deitado, tá deitado Na frente da árvore Ah, aqui é a árvore Aqui, ó A 210, c10, cai Não tô vendo ele, eu juro É na árvore mais branca aí, Felps Na tua frente Ah, tá, ele tá deitado atrás Isso Tá deitado, ele tá deitado Eu tô vendo ele Gente, eu tô caído, tá? Aê, caralho! Porra, mano! Ganhamos! Ganhamos, porra! Aê, cacete! Nossa, boa! Boa, galera, nossa! A gente ganha porque eu cheguei aqui, né? Mano Mano, para, mano! O que você tá falando, mano? Foi... Foi a gente que ganhou Nossa, vamos contar pra todo mundo amanhã na escola, velho Amanhã, todo mundo vai ficar sabendo O que é você, mano? Não, não foi você, mano! Ganhamos, porra! A maioria das vezes eu não jogo pra ganhar Eu jogo só pra brincar mesmo Mas já que eu ganhei uma partida Por que não postar aqui? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela avaliação E pelo comentário O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Muito obrigado mesmo por todo esse feedback Botão de inscrição Último vídeo do canal Espero vocês numa próxima Fui!